E aí galera do Nerdgly Club, tudo bom? Vim hoje trazer um mix pra vocês De um fome que é novidade assim Similar com um fome que é bem novidade da Starbuzz Que seria Starbuzz Bluesurfer Eu ainda não fiz review dele mas Eu tô aguardando pra uma ocasião especial Que eu vou fazer review em um lugar especial Tô aqui com meu setup padrão Um KM Trimetal Single Heart Uma Thunder Clear Profador egípcio Um Peek-O-Bow com dois Coco King Quatro furos de alumínio, furação padrão Três anéis de furos E... Calma lá galera, deixa eu fumar Eu deixei aqui esquentando E eu não tinha fumado ainda Agora que eu... Vim que eu tava ajeitando a câmera Então galera Então galera Não são fumos que você vai encontrar tão fácil Um deles é... Que seria o Limão Que seria o da Miso que eu uso Que eu usei aqui Que é um fumo fácil de encontrar por aí Que eu fiz um mix aqui Usando o Blue Mist da Starbuzz E Miso Limão Proporção de 60, 70% de Blue Mist e o resto de Limão O cheiro ficou... Parecido Bem parecido O único defeito daquele fumo O Blue Surfer da Starbuzz Na minha opinião É que falta gosto Se o gosto fosse mais intenso Meu... Um fumo nota 10 Eu gostei muito desse fumo Ele... Tipo em sabor seria Tipo na minha opinião 10 Só falta a intensidade nele E... A intensidade da fumaça Mas o cheiro realmente ficou similar Tem um doce Nesse fumo aqui Que eu não sei Assim... Um fumo que tenha... Que parece o doce que se sente nesse fumo Que sente o azedo limão Blueberry Eu não tenho certeza se... Talvez seja O Blueberry da Starbuzz Que o Blue Mist e o Blueberry da Starbuzz Tem uma certa diferença Talvez seja Eu vou ter... Vou tentar mais tarde aqui Daí... Na próxima review eu falo mais Pra você ver Por enquanto é isso Eu usei Miso Limão e Blue Mist Vamos ver... O que eu posso falar aqui Vamos ver... O que eu posso falar aqui Esqueci de comentar Desculpa aí Pelo... Pela ausência que eu estava Que eu tava passando por uns problemas aí Eu não tava podendo gravar review Daí... Não foi só um problema Foi uma série de problemas Daí eu estava meio ausente Agora eu tô voltando Espero que dê tudo certo Pra poder trazer mais informação Mais novidades Bom... Como vocês podem ver Ainda não acendeu Tá acendendo aqui A fumaça Ela... Ela decai um pouco Por usar Miso Mas... Por conter a Star Wars Ainda a fumaça Com certeza É muito boa Então galera... O gosto... Ficou bem similar Pela Blumish ter um gosto um tanto quanto fraco E o Miso Limão tem um gosto forte E o Miso Limão tem um gosto forte Dá pra sentir um pouco mais o limão Comparado com o... O Blue Surfer O Blue Surfer é um pouquinho mais doce Esse aqui já puxa mais pro Blumish Com... Um pouco mais pro Blumish o gosto Doce Mas o limão... Bem parecido Não fica... Não foge muito do... Do Blue Surfer Pra quem quiser tentar aí... Que... Não é muito fácil de fazer, mas... Por ser... Pra quem tem Blumish Comprar o Miso Limão tá fácil, né? Quem quiser tentar aí... Pra ver... Como parece... Antes de comprar um Blue Surfer, por exemplo É uma boa Eu achei bem gostoso essa mistura E que vale a pena fazer Vou comparar o cheiro aqui pra vocês Com certeza tem... Você sente mais o cheiro do limão aqui Pelo limão ser mais intenso Tudo mais Eu já falei numa outra review que eu fiz Que o limão tem um cheiro mais forte Mesmo que se fosse menos limão A intensidade do cheiro do limão é maior Tá bem descrito nesse fundo aqui O Blueberry Blue Mist, né? Blueberry Você sente bem a Blueberry e limão nesse fundo Agora o mix que eu preparei aqui Você sente bem mais o cheiro da Miso Limão Que tem um cheiro muito forte da Miso Limão E levemente o Blue Mist Já na hora de fumar O Blue Surfer continuou... É o cheiro e o gosto A diferença é tipo... Um pouquinho a intensidade O cheiro é um pouquinho mais forte que o gosto Mas não foge muito não Já no mix No mix você sente bem mais a Blue Mist Acho que seria em torno de 60% o Blue Mist E 40% mais o Limão Na hora... Na hora de puxar É, o gosto você sente mais o Blue Mist que o Limão Você pode ver a fumaça É uma fumaça, digamos... De 7,5, 8 mais ou menos Por causa da... Por ser Star Wars, né? Blue Mist O... A Miso, ela tira um pouco da fumaça Assim, digamos... Diminui a quantidade de fumaça Da Star Wars Mas não chega a perder muito não Pelo sabor, vale muito a pena É, galera... Minhas considerações Fumaça, 7,5, 8 O gosto dá pra dar um 8 O gosto dá pra dar um 8 O corte... Todo mundo já conhece, né? Só que eu picotei Daí... Dá pra dar um... 8,5 9 Que ficou muito fácil de armar Realmente Picotar o fumo ajuda muito Pra quem quiser tentar aí Vale a pena Eu acho que é só, galera... É... Quem quiser tentar aí Vale a pena Pra quem... Gosta de um fumo... Pouco doce E mais azedo Tendo uma certa... Um... Certo equilíbrio aí no meio Vale a pena tentar Ficou bem gostoso esse mix E... Quem tentar, por favor Dê o feedback aí Fala... Tentar diferente Qualquer coisa assim Me avisa Fala aí... O que vocês acharam Eu acho que é isso, galera Obrigado aí por assistirem Até a próxima Alô, galera!